Item 9, processo 48.534.46.2013.12. Pedido de reconsideração interposto pela Guasco no Brasil Limitado em face do despacho 4.802.2014, que não homologou o resultado do lote 1 do leilão número 1 de 2014, executado pela Eletrobras de Seguridura Rondônia, por delegação da ANEL. Homologou o resultado e adjudicou o objeto do lote 2, aprovou a emissão de outorga de autorização para os empreendimentos e decretos do lote 2 e indeferiu por insubsistentes os pedidos objeto da representação formulada pela Guasco no Brasil Limitado contra atos da Eletro no âmbito do leilão número 1 de 2014. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 16 de 12 de 14, a diretoria da ANEL deliberou, entre outros pontos, pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 2 do leilão 01 de 14 ao consórcio Novo Horizonte de Energia, constituído pelas empresas Rovema Energia e Central de Administração e Participação Limitada, para suprimento de energia e potência elétrica a 16 localidades situadas na área de concessão da Seron, pelo valor global de pouco mais de R$ 455 milhões, com período de contratação de 18 meses, prorrogável por igual período. Tal decisão constou do despacho 4.812, da mesma data, o qual foi publicado no Diário Oficial no dia 17 de 12. E resignada, com a referida decisão, a Guasco, líder do Consórcio de Energia Rondônia, interpôs período de reconsideração em 22 de 12, com solicitação de efeito suspensivo, por meio do qual alega basicamente. Primeiro, o surgimento do fato novo criado pelo resultado proposto da decisão da diretoria de não homologar o lote 1 e homologar o lote 2, em virtude do feito inesperado do fracionamento do contrato de suprimento por ela mantido com a Seron, contrato ex-85 de 98, o qual contempla a localidade desses dois lotes. Presunções assumidas no despacho 4.812, 14, feitas sempre em detrimento da peticionária, especialmente quando considera que o número de lances ofertado no lote 2 afastaria o prejuízo da divina alimentação, as duas do número de empresas por consórcio, mas desconsidera os efeitos concretos da restrição, dado que a Guasco realmente pretendia contar com a empresa BBF, Brasil Buio Fuels, no consórcio, que poderia levar a uma redução de preço ofertado, segundo ela. Terceiro, o descumprimento da cláusula 3.2.5 do edital do certame licitatório, dado que o preço de referência ofertado pelo consórcio Novo Horizonte de Energia não resultaria no somatório das parcelas que o compõem. Quatro, irregularidade na representação da Rovema e nos atos do consórcio Novo Horizonte, vezes que o termo de construção do consórcio, a proposta financeira e sua ratificação foram assinadas pelo diretor executivo da referida empresa, a qual não teria poderes para praticar esse ato. Cinco, vícios no conteúdo da proposta do consórcio Novo Horizonte de Energia, porquanto esta se baseou no preço médio do combustível praticado pelo distribuidor, quando o certo seria praticado em relação ao consumidor. E, o valor ratificado pelo consórcio vencedor não correspondeu ao lance vencedor e foi, inclusive, superior ao afetado pela Guáscoa. Sete, seis, vícios no procedimento de origem e na aplicação do princípio da isonomia na medida em que a Guáscoa não teria recebido os devidos esclarecimentos da comissão de licitação da Serão antes da realização de sessão pública do leilão. E, mediante o despacho 4.954, publicado no dia 31 de 12, o efeito suspensivo requerido não foi concedido por não encontrar o presente requisito em sejadores da suspensividade. Na sessão pública de sorteio realizada no dia 12 de 12 de 15, o presente pedido de reconsideração foi a mim distribuído. E, por meio da nota técnica número 1 de 15, a Comissão Especial de Licitação recomendou indeferir o pedido de reconsideração em tela. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Bruno Correia Burrini, representante da Guáscoa do Brasil Limitada. Ilustríssimo diretor-geral, ilustríssimo diretor-relator, demais membros. O assunto já é de conhecimento de vossas senhorias, então eu pretendo ser bastante breve, até porque o relatório já apreendeu todas as questões que vão ser discutidas. Queria chamar a atenção apenas para quatro pontos, e nisso eu vou ser bastante breve. O consórcio e a Guásco, são as empresas que compõem o consórcio, são empresas sérias, bastante sérias, que já atuam no mercado, e atuam sempre com lisura e com respeito ao interesse público. No voto da representação que foi apresentada no processo de homologação, chegou a ser cogitado do verdadeiro interesse da Guáscoa. A Guáscoa quer deixar apenas claro que o interesse dela neste processo é utilizar dos mecanismos oferecidos pela lei para defender o interesse que ela julga legítimo. Então, é apenas uma... deixar muito claro que a Guáscoa vem aqui e se apresenta perante essa agência na mais absoluta boa-fé. Não existe nenhum interesse espúrio por trás disso. Na verdade, não. Ela quer participar em condições de igualdade, num certame que ela julga, que foi bastante conturbado, e que essa própria agência reconheceu que existiam, existiram problemas, tanto que de dois lotes, anulou um, por um fundamento de limitação de competitividade. Então, feita esse ponto inicial, feito esse esclarecimento inicial, o primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção e que realmente é uma novidade em relação àquilo que foi apresentado na representação, é as consequências, as possíveis consequências do fracionamento que decorre das conclusões do julgamento anterior. Por quê? A Guáscoa atualmente opera no local. Ela opera nos dois lotes que estão sendo licitados. Pelo resultado do julgamento, um lote seria homologado e outro lote não. Promovendo, então, a relicitação desse lote. Na verdade, o lote 1 seria relicitado, o lote 2 não. O lote 2 seria homologado, que entrega ao consórcio Novo Horizonte. Essa situação, ela cria um fato que eu gostaria de chamar a atenção de vossas senhorias. O lote 1, a Guáscoa não participou. Em relação ao lote 2, o consórcio composto pela Guáscoa participou. A Guáscoa não participou do lote 1 porque julgava na sua análise que nessa separação em lotes, as usinas que compunham o lote 1 eram usinas menos rentáveis e que isso poderia criar um problema na hora de manutenção de equilíbrio econômico financeiro do contrato. Ela resolveu participar apenas do lote 2. A situação atual é, hoje, se se pretender uma rescisão fracionada, que a Guáscoa já reputa ilegal, ou seja, uma transferência de usinas e não do contrato como um todo para o consórcio Novo Horizonte em relação ao lote 2, vai haver uma transferência das usinas que são superavitárias, mantendo-se a Guáscoa, impondo-se a Guáscoa, por conta da relicitação do lote 1, a administração e a condução das usinas que ela julga que são usinas menos rentáveis. Essa relação de superavit e déficit entre as usinas fazia sentido quando a Guáscoa administrava todas, porque uma é superavitária, outra é deficitária e o resultado como um todo era válido, se tornava interessante para a Guáscoa. Agora, há um risco de impor a transferência de usinas superavitárias, impondo-se também a Guáscoa na manutenção das deficitárias, criando um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, que a Guáscoa e o consórcio, a Guáscoa, no caso, pede que seja considerado por vossas senhorias na hora da formatação dessa decisão. Isso foi um efeito da homologação de um lote e a anulação do outro. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vossas senhorias em relação a um pedido de tratamento isonômico do consórcio composto pela Guáscoa em relação a toda a licitação. E aqui eu chamo a atenção apenas a um tópico relevante. Como eu disse, foram dois lotes licitados. No lote 1, quando a questão foi examinada, as formalidades foram muito relevantes para a exclusão do consórcio Biofuels. Era que o lote esteja anulado, estou tratando só a questão em torno da formalidade, a consideração das formalidades. Ali era uma questão que poderia ser contornada pela agência, mas a agência, em respeito às formalidades do edital, resolveu que o consórcio Biofuels a agência não, a Serom, mas resolveu que o consórcio Biofuels seria excluído. No nosso caso, a Guáscoa, em relação ao lote 2, apontou uma série de vícios relacionados com o consórcio Novo Horizonte. Esses vícios foram desde problemas na hora de responder recursos oferecidos pelo consórcio da Guáscoa. O fato bem relatado no relatório de que existe um problema de representação seríssimo da Rovema, basicamente, quem assinou pela Rovema não podia ter assinado em nenhuma das fases do certame. O que a Guáscoa brevemente pretende aqui é refutar essa ideia de dois pesos e duas medidas. Se a formalidade é realmente importante, então, que ela seja importante tanto no lote 1 quanto no lote 2, razão pela qual se pede que as formalidades em relação ao lote 2 sejam observadas, as formalidades que foram bem apontadas no relatório. Existe um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vossas senhorias, é de novo a questão da alteração do edital levado a efeito pela Seron em descompasso com aquilo que a Anel havia aprovado anteriormente. A Edro, o Seron, realiza os editais por delegação. A Anel havia aprovado um edital, a Seron, alterou esse edital em algo que a Guáscoa julga que é relevante, que é alterar a limitação do número de empresas por consórcio. Essa limitação de número de empresas por consórcio causa uma restrição da competitividade e essa restrição de competitividade é repudiada pelo TCU e foi repudiada por vossas senhorias na última sessão. A questão é em relação ao lote 1 essa ausência de competitividade foi presumida e não causou prejuízos por conta de um delta entre a proposta vencedora e a proposta e a segunda colocada. Em relação ao lote 2 essa ausência de competitividade foi refutada porque haveria um ganho um benefício econômico na proposta que foi ao final vencedora e houve competitividade dentro do certame. O ponto que a Aguasco quer chamar a atenção de vossas excelências é que esse problema de limitação de competitividade é uma ilegalidade per se causa um dano e reípsa causa um dano por si só e isso já foi reconhecido pela agência em outra oportunidade recente no caso do Acre o Acre viveu uma situação muito semelhante o órgão local resolveu colocou um edital que estipulava limitação de competitividade essa limitação de competitividade foi identificada o edital foi suspenso e a e foi recentemente publicado um novo edital sem a cláusula de limitação de competitividade independentemente do resultado atribuído ao certame o certame não foi nem realizado isso significa que há uma ilegalidade per se essa ilegalidade per se que se espera seja reconhecida também aqui pela agência também em relação ao lote 2 tal como foi reconhecida ao lote 1 não pretendo tomar mais o tempo de vossas senhorias agradeço pela atenção peço só que esses pontos sejam considerados no voto obrigado obrigado procuradoria trata-se aqui de pedido de reconsideração da guasco em face do despacho 4812 de 2014 a procuradoria não examinou esse pedido de reconsideração mas havia se manifestado no momento da homologação do resultado por meio do parecer 514 de 2014 nesse parecer a procuradoria reconheceu que de fato essa cláusula digitalícia que limitava o número de participantes no consórcio não tinha amparo legal e por isso opinou pela não homologação do processo solicitatório isso teve de forma direta caracterizado o impacto em relação ao lote 1 e de forma indireta isso caracterizado em relação ao lote 2 a procuradoria apenas destacou que caso fosse homologado o lote 2 haveria necessidade de uma demonstração de que maneira não teria ocorrido o prejuízo tal como assinalado na nota técnica da CEL então com essas considerações a procuradoria reitera a sua manifestação aparecer 514 de 2014 eu pedirei em consideração da Guáscor foi interposto tempestivamente e portanto deve ser conhecido e com relação ao mérito verifique-se que a análise da CEL é exaustiva e não deixa margem para dúvidas e vou citar os principais pontos do fato novo inesperado do fracionamento do contrato 8198 em decorrer do despacho 4812 alega a Guáscor que o despacho 4812 ao determinar a homologação de apenas um lote teria afetado o contrato de suprimento de energia elétrica que atualmente mantém com a CEROM com a produção dos seguintes efeitos a descaracteriza sua modelagem b promove a interpretação ilegal das clausas 38 e 39 e permite a transferência imediata de par das usinas do lote 2 ao consórcio novo horizonte de energia c interpõe ônus excessivo a peticionária na medida em que obriga a manutenção de usinas deficitárias do lote 1 sem benefício do subsídio cruzado gerado pelas chamadas usinas lucrativas do lote 2 como disse o representante há pouco em sua manifestação conforme salientou a CEL não há entre a ANEL e a Guásco qualquer relação que não seja de órgão regulador e fiscalizador do setor de energia elétrica e de um agente regulado na condição de autorizado para implantar a exploração de instalações de geração sobre o regime de produção independente de energia elétrica por sua conta e risco quanto ao contrato 8598 esses são os termos aditivos a CEL esclarece que esses são instrumentos bilaterais regidos pelo direito privado cabendo a ANEL apenas efetuar o seu registro para fins de eventual reconhecimento dos preços pactuados nas tarifas para os consumidores finais da distribuidora observadas as normas legais e regulamentares pertinentes portanto eventuais desdobramentos indiretos das decisões consubstanciadas no despacho 4800 e 12 deverão ser no momento próprio ser coacionado e resolvido entre a Serão e a Guásco sem contudo deixar de observar os seus deveres e obrigações perante o poder concedente a CEL esclareceu ainda que ao contrário do afirmado pela recorrente não haverá transferência imediata de 14 usinas atualmente operadas no âmbito do contrato nº 85 da Serão para o consórcio Novo Horizonte vencedor do lote 2 do leilão nº 1 de 14 na realidade as referidas usinas somente deixarão de ser operadas pela Guásco após o início da operação comercial das centrais geradoras a ser implantadas pelo novo autorizatário do serviço de geração desse sistema isolado previsto para 6 meses após emissão da outorga correspondente ou seja entre junho e julho de 15 a alegação da recorrente de que a divisão dos lotes não observou a racionalidade econômica também não prospera sobre o tema a CEL esclarece que a opção pelo agrupamento em 2 lotes das 26 localidades situadas no sistema isolado da CEROM 10 localidades constantes do lote 1 e 16 do lote 2 vazios em distintos projetos de referência habilitados tecnicamente pela EPE e aprovados pela MME assim reconhecendo as especificidades de cada conjunto de localidades foram estabelecidos preços tetos diferenciados nos valores de R$ 1.451,21 por MWh e R$ 1.042,06 por MWh para os lotes 1 e 2 respectivamente referidos a janeiro de 2014 e por ocasião da realização do leilão o menor propósito financeiro para o lote 1 foi de R$ 1.000 por MWh ofertado pelo consórcio liderado pela BBF posteriormente inabilitado pela CEL CEROM representando um deságio de 31% enquanto para o lote 2 foi de R$ 938,84 correspondendo ao deságio de R$ 9,9 a decisão de não homologar o resultado do lote 1 foi motivado pela restrição constante dos sub-itens 2.1 ponto 1 ponto 1 e 2.1 ponto 2 ponto 1 do edital que limitava a 2 o número de participantes dos consórcios este fato fez com que o consórcio de menor preço fosse inabilitado com a sua subsequente convocação do segundo colocado por um preço de referência de 37,72 pontos percentuais superior ao ofertado pelo primeiro licitante portanto o argumento da reconhecimento de que a não homologação do lote teria ocorrido teria ocorrido em fase da baixa competitividade dos preços altos oferecidos em improcedente ponto 2 presunções pretensamente assumidas no despacho 4812 de 14 sempre em detrimento da peticionária especialmente quanto desconsiderar os efeitos concretos da restrição do número de empresas do consórcio conforme ressaltou a comissão especial de licitação os efeitos concretos ou seja a verificação dos indícios materiais da restrição do número de empresas do consórcio vis-à-vis a ponderação do interesse público e da economicidade na prestação de serviços foram exaustivamente examinados no lote 1 concluiu-se que houve impacto direto no seu resultado com a inabilitação do consórcio vencedor BBF Brasil Biofuels geração de energia Rondônia constituído pela empresa BBF e Amazon Bill em virtude dos atestados de capacidade técnica estarem em nome da empresa não integrando o mesmo embora sócio minoritário da BBF por seu turno não se observou no lote 2 influência direta da restrição estabelecida nesses sub-itens do edital haja visto a intensa disputa entre dois consórcios inclusive na etapa viva voz após 63 rodadas de lance a recorrente após disputar intensamente e perder o contrato de comercialização de energia referido ao lote 2 do leilão 1 de 14 vem agora alegar sob a denominação de efeitos concretos da limitação da quantidade de empresas do consórcio que a majoração do número de participantes por consórcio permitiria arranjos contratorais que levariam ao abalhamento do custo de geração e que realmente pretendia contar com a empresa BBF o que poderia levar a uma redução do preço ofertado em até 9% permitindo a vitória do consórcio de energia rondona a comissão chama atenção para o fato de que a guascor tinha conhecimento que seria permitido consórcio constituído por duas empresas desde o momento em que a minuta de edital foi submetida à audiência pública em razão dos esclarecimentos prestados pela serão além do mais mesmo depois de publicada a empresa não impugnou o edital conforme poderia fazer a luz do artigo 41 da lei 86693 a céu observa ainda que mesmo diante de uma hipotética manutenção da restrição editalícia pela serão após o julgamento da aventada impugnação poderia ainda a guascor administrativamente se assim o desejasse na defesa do seu interesse em contar com mais de uma empresa no consórcio por ela liderado peticionar anel ou formular representação ao TCU com visa afastar disposição de reconhecimento irregular por fim a céu destaca que o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados integrante do anexo 2 do edital 1 e 14 prevê que em sua cláusula sétima a possibilidade de subcontratação de toda e qualquer obrigação decorrente do contrato desde que permaneça o responsável por todas essas obrigações assim não haveria necessidade da BBF integrar o consórcio de energia rondônia bastando a assinatura de um pré-contrato entre as empresas envolvidas com eficácia condicionada à vitória do consórcio no sertão viabilizando assim o chamado arranjo contratual que levaria ao aboratamento do custo de geração com a redução do preço ofertado em até 9% quanto ao item 3 do suposto descumprimento do item 3.2.5 do edital dado que o preço de referência ofertado pelo consórcio de Nova Horizonte não resultaria no somatório das parcelas que o compõem a Guascor alega que nesse item do edital teria sido descumprido haja visto que o preço de referência ofertado pelo consórcio Novo Horizonte energia não resultaria do somatório das parcelas que o compõem verifique-se que esta não é a primeira vez que o consórcio Guasco apresenta esse argumento e com efeito esta alegação já foi refutada em 5 oportunidades por 6 distintas instâncias administrativas a saber a primeira na CEL HEDRO a segunda autoridade superior da condicionária responsável pela deliberação dos recursos administrativos assistendo o diretor de gestão 3 a diretor executivo da CERON 4 no conselho de administração da CERON 5 pela CEL da ANEL e 6 pela diretoria colegiada da ANEL portanto com base nas avaliações anteriores da CEL constante das notas técnicas nº 23, 24 e 14 resta tão somente reafirmar em procedência do questionamento da recorrente isso porque a CEL HEDRO percebeu pela ordem de grandeza que o valor da receita anual fixa referia-se a reais por megawatt hora e não reais como indicado pois já apresentava a divisão de energia anual em outras palavras o valor de 267.51 representava na realidade a relação RAF barra e energia assim conforme pode-se observar nos cálculos abaixo o preço de referência ofertado pelo consórcio novo horizonte energia é equivocadamente resultando do somatório das parcelas de receita fixa e custo variável discriminado em sua proposta financeira então aqui está conforme explicitado está mostrando como é que ela ela fez 4 as supostas irregularidades da representação da Rovema e dos atos do consórcio novo horizonte de energia a recorrente alega suposta violação a requisitos de representação legal por parte do consórcio vencedor do lote 2 e conforme destacou a CEL esta alegação já foi julgada em procedente por diversas vezes no curso do processo licitatório e no ponto a comissão especial reiterou que a Guasco não tem observado a vedação ao licitante de discutir matéria referente à etapa pretére em face do fenômeno de preclusão conforme jurisprudência dos tribunais ademais observou ainda a CEL que houvesse alguma desconformidade associada à representação da empresa integrante do consórcio novo horizonte o edital prevê a possibilidade de saneamento de falhas complementação de insuficiência ou correções formais de documento apresentado pelo licitante em consonância com a doutrina jurisprudência dominantes no campo das licitações públicas quanto ao item 5 alegado de visto de conteúdo a proposta do consórcio novo horizonte e após ter sido exaustivamente examinado e julgado em procedente em diversas etapas processuais e por diferentes instâncias administrativas a Guasco mais uma vez alegado de suposto visto contendo de conteúdo na proposta do consórcio novo horizonte quais seja utilização de preço médio combustível praticado pelo distribuidor em lugar do praticado em relação ao consumidor e valor ratificado do consórcio vencedor não corresponde ao lance final verifique-se que a recorrente não apresentou qualquer elemento novo ou justificativa adicional em sejar a reanálise nesse ponto razão pela qual o posicionamento da CEL deve ser ratificado e quanto ao pretenso vício de procedimento de origem na medida que a Guasco não teria recebido os devidos esclarecimentos da comissão especial da CEROM antes da realização do leilão ela ela reitera que não recebeu esses esclarecimentos e repito-se que trata delegação também procedente e que já foi devidamente refutada pela CEL conforme bem descrito na nota técnica 24 da CEL do exposto com base nos documentos constando o processo em tela voto por conhecer e negar provimento ao pedido de consideração interposto pela Guasco do Brasil e por conseguinte manter a decisão consubstanciada no despacho 4.812 de 16 de 12 de 14 por meio da qual foi homologado o resultado e adjudicado o processo objeto do leilão 2 do leilão 1 de 2014 ao consórcio novo horizonte de energia é o voto é em discussão é em votação eu voto com o relator também voto com o relator essa matéria está exaustivamente já discutida também apoio o voto do relator portanto proclamo a decisão da diretoria de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Guasco do Brasil limitada e por conseguinte manter a decisão consubstanciada no despacho número 4.812 de 16 de dezembro de 2014 por meio do qual foi homologado o resultado e adjudicado o objeto do voto 2 do leilão número 001 de 2014 ao consórcio novo horizonte e nfc próximo do leilão do leilão do leilão do leilão